Eu acho que a cozinha, ela está totalmente ligada com a emoção. Lembranças, sabor de fãs. Eu lembro do meu pai, dele colher lima da Pérsia e descascar a lima e cortar os gominhos e o esmero dele, assim, a geometria dele para cortar aquela lima. Eu acho que a excelência, ela tem a ver com a vontade de fazer bem. O ingrediente é ele que vai te levar por determinado caminho, então a gente tem que prestar atenção, tem que reconhecê-lo. Ele tem peso, ele tem cor, ele tem textura, ele tem aroma. Tem que olhar para um ingrediente e saber toda uma história que tem por trás dele. Ter o Zafra aqui em São Paulo é muito legal, porque me lembra muito da minha casa e da relação que eu tinha com o supermercado. Eu acho que quando eu estou cozinhando, eu tenho mais comigo as pessoas que eu amo, assim. Eu gosto muito daquela frase do Mia Couto, né? Cozinhar é um modo de amar os outros. O que é que eu estou fazendo?